Desce o like, se inscreva no canal, ative o sininho e se inscreva no canal Ramon Luiz Games Que é o like com vocês, se inscreva no canal, se inscreva no canal E se inscreva no canal, se inscreva no canal Hoje eu vou saber como você Crer Hoje gente É um vídeo De novo Mod Make Forma em FTP Gente, hoje a gente vai criar aqui Um mod E você vai ver como colocar foto, colocar muita coisa Então não sei se você gostou dessa, vem deixando aqui no bike Tá bom Aqui tem mais uma de você, freefly Aqui embaixo eu vou deixar aqui Xbox Tá bom, Xbox E aqui gente, tá vendo essa fotinho aqui em cima Eu vou clicar nela E eu consigo, velho Colocar mais foto aí, velho Eu vou ter essa foto aqui Eu vou colocar essa foto Bem aqui E aí Aí a gente vai ligar nisso aqui ó A-P-P-P Tá bom Cadê? É a-A-T-T-T-T Você clica E você vem pra cá É Não, não sei não Como... Uma coisa chata Aí você vem aqui na espada Você... Aqui você vai encontrar o que você quiser Nesse mod Você queria... Eu coloquei aqui a foto do Blasties E eu vou colocar aqui essa foto Dessa coisa aqui Velho Esse é muito chato Agora eu já vim aqui Vamos vim aqui Isso aqui do ouro Também Vamos também trocar aqui a skin Deixar a skin do Homem de Ferro Homem de Ferro Não vai ser isso aqui Eu estou muito esquecido Eu não sei Cadê a bota Eu nem sei qual a bota do Homem de Ferro Esqueça aqui Não esqueça aqui Vamos ver Aí não foi isso Agora eu vou colocar aqui a Tiramite Tem mais tipos de Tiramite Eu vou escolher madeira Cadê Aqui tem madeira Essa madeira aqui É mais fácil Vamos lá Aqui gente Vamos colocar bloco Tiramite Diamante Bloco de comando Muita coisa Tá bom Vou colocar esse aqui Vou colocar esse bloco aqui Diferente também Deixa eu ver Controle Aqui galera Vamos colocar agora Carne Vim pom Agora eu vou colocar aqui Deve entrar em três Aqui eu vou deixar Nove, 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 nove Pronto Então assim Aqui eu vou deixar Nove, 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 nove Pronto Só para a gente ver Como é que fica O som ótimo Vou te fazer Essas quatro pessoas aqui E vamos trocar aqui Vai ser Vim aqui em cima E aqui você Coloca uma foto De De comida Gente Deixa aqui Agora gente Vou estar lá No minepeft Você clica naquela opção Tá ligado Você clica aqui embaixo Tá vendo Tá vendo essa opção aqui Então Você clica aqui embaixo E pronto Então esse vídeo Falou Fui